Olá pessoal, boa tarde! Estamos aqui preparando a segunda edição do Debrai Flow, onde iremos destacar o nível de integração da Debrai Brasil, com uma das mais recentes aquisições do grupo, o Damaso Educacional. Teremos entrevista com duas importantes executivas do grupo, iremos dar dica profissional, dar dica de como viver melhor, de aprimorar o seu inglês, e iremos apresentar para vocês o vencedor do challenge da edição anterior, ok? Não perca! É na próxima sexta-feira. Tchau, tchau e até lá!